O meu nome é Thelma Barão, sou de Lisboa, Campo de Orique. Tenho como hobby a moda, o desporto e o desenho. Defino-me como uma pessoa forte e determinada. A nível de carreira, espero estar sempre ligada ao mundo do que é o belo e artístico. Para mim, a minha família foi o do que melhor conseguiu ser. Visitei a Ajuda de Mãe, apoia grávidas, adolescentes e adultas, com o objetivo de dar as boas-vindas ao bebê. Dos vários serviços prestados, destacam-se a Escola de Mães, onde grávidas e já mães podem continuar os estudos à distância, apesar das suas novas condições de mãe. Osteapatia, proporciona a melhora física de alguns bebês que nascem com alguma dificuldade resolvível. Sala de Bebês, é um serviço para mães a estudar ou que não consigam vaga em creches, temporariamente. Banco Alimentar, para as famílias em acompanhamento. O Enxoval, para grávidas no terceiro semestre que precisam de bens para o bebê, roupa, produtos, etc. Linha SOS, grávida. Número grátis para todo o país. Esclarecimentos sobre sexualidade, gravidez e parentalidade. Lisboa, a minha cidade repleta de lugares a visitar. Cidade de luz. Torna-se capital de Portugal no século XIII. Lisboa foi um importante núcleo de trocas de mercadorias na Praça da Ribeira e na Praça da Figueira. Mais tarde, e não podia faltar, a maior praça de todas, a Praça do Comércio. A Torre de Belém é um monumento incrível que faz parte da lista de patrimónios da Unesco. O Porto de Lisboa tornou-se um dos mais importantes do mundo pela sua localização geográfica. A cidade de Lisboa contempla uma arquitetura entre a Idade Média, com ruas apertadas, e o moderno contemporâneo. Este misto, tudo devido à destruição que o enorme terremoto de 1755 causou. Somos conhecidos pelos nossos elétricos amarelos, as sardinhas em tempos de arraiais e os nossos vinhos. Temos a maior ponte do continente europeu, a ponte Vasco da Gama. Sem deixar para trás a nossa primeira ponte, e tão simbólica, a ponte 25 de Abril, nome este trocado, para marcar uma nova era na liberdade. Principalmente para nós mulheres. Para mim, liberdade significa o poder de se ser o que se quiser e como quiser, sem opressões. Por mais direitos iguais e justos. Quero representar Portugal porque me vejo com força e coragem para fazer o que o nosso povo sempre fez de melhor lá fora, conquistar. Eu sou a Thelma Barão, sou finalista de Lisboa, eu sou beleza pelo bem.